A WEG é uma empresa muito importante no setor elétrico e esse prêmio vem reconhecer essa importância, a empresa vem investindo muito forte em energias renováveis, temos também outras áreas de atuação na área de energia, então acho que esse é um reconhecimento de um trabalho de 58 anos que a empresa vem fazendo no Brasil, a empresa é uma empresa brasileira e se dedica muito ao desenvolvimento social do país e de tecnologia. Nós estamos bastante otimistas de que o pior da crise já passou, nós estamos vendo algumas áreas dos nossos negócios já reagirem, infelizmente o DEI Energia ainda não, mas esses dois leilões já é uma sinalização de que o país também na área de infraestrutura está a passos lentos começando uma recuperação, então eu acho que nós estamos muito otimistas de que a recuperação será lenta, mas o primeiro passo para a recuperação é parar de cair e isso já aconteceu.